Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o fotógrafo do Quinto Andar E hoje eu vou mostrar esse apartamento pra vocês Que fica localizado aqui no Macedo, na cidade de Guarulhos Então começando aqui pela sala Aqui nós temos uma sala expandida com a varanda, né? Como vocês podem ver Essa aqui é a vista da sala Uma vista bem legal, bem agradável, né? Vista livre Vindo aqui pelo corredor, nós temos acesso a três dormitórios Sendo uma suíte Esse aqui é o primeiro A vista desse dormitório é a mesma da sala, tá bom? Aqui nós temos o segundo Que também tem a mesma vista da sala E aqui nós temos o terceiro dormitório Que é a suíte Aqui nós temos esses armários embutidos E a vista aqui, ela é um pouco diferente Mas ela é bem bacana também Ainda é uma vista livre, bem legal Aqui nós temos o banheiro da suíte Que ele tem esse armário com o espelho, né? Aqui nós temos um box em vidro Chuveiro aqui do condomínio é elétrico, tá bom, pessoal? Aqui nós temos o banheiro do corredor O banheiro do corredor também tem box em vidro Também tem espelho E pra finalizar, vou mostrar pra vocês a cozinha E a área de serviço Então aqui nós temos a cozinha Aqui com armários planejados, né? Tem esse balcão Aqui o outro lado da cozinha E aqui nós temos a área de serviço Bom, pessoal, esse móvel aqui se encontra disponível Pela plataforma do Quinto Andar Se você ficou interessado por ele Você pode agendar a sua visita com um de nossos corretores Até logo! Tchau! Tchau!